O que aconteceu, companheiro? Pista molhada. Ah! Foi uma cacetada só. Pelo jeito, arrebentou o seu carro? Não, o carro tá novinho, tá direitinho. Pô, foi uma cacetada só? Não, o negócio foi o seguinte, eu escorreguei, eu derrapei com o carro na pista molhada. Minha mulher levou um surto, ficou nervosa e me tacou a bolsa na cabeça. Agora, tu já viu o que tem dentro da bolsa de mulher? Tem tudo. Tem tudo. Tem secador de cabelo, tem perna de papo. Olha quem tá chegando. O que você vai voltar? Olha quem tá chegando. Não empurra, não. Não empurra, não. Não empurra, não. Minha mulher, vem guardar churrada. Ó, querido, crementinho. Ó, querido. Caramba, como tá fazendo frio. É giada que caiu. Que giada. Foi a poluição. Hum, que gatinho que é miserável. Ó, querido, crementinho. Ainda diz que eu tô cheirando mal. Ó, querido, crementinho. E cheirava esse casaco dela. É, cachorrada com uma morrinha. Sabe, 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 sabe. Uma morrinha de cachorra. Ainda também recorrer o mesmo casaco. Não fez que... Ah! Hoje não podia. Quinto crementinho. Ai, meu Deus. É, meu Deus. É, meu Deus. É, meu Deus. Não parece um lugu. É, meu Deus. Ai, cuidado. Eu sentei direito. Eu sentei direito, viu? Essa mariquinha moroquinha tinha uma... Vem a casinha do fio de amor. E a ventania rigurada a serra. Vem do a casinha escangalhou. Ai, essa mariquinha, isso não é biquedo. Me diga, se saltar de mata, se saltar de mata, eu estou com medo. A tunga da mironga do capulete aí. Tacola, tacolizando. Tenha licença, tenha licença. Ué, cadê o Apolone? Que, que, que você é? Sai, ô lobisome. Meu nome? Ah, meu nome é, 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 bisentina, escatamáquia, pinto. Davos, quem? O, pinto? Ah, não. O pinto é do meu finado, falecido marido, né? Que já morreu e eu continuo usando, né? Ah, mas você tá com... É, turbante, né? É turbante que você tá usando? É hoje que eu me dano. Ah, você é cigano, né? É cigano. Então, me diga uma coisa. Se você é cigano, eu tô à procura aí do, do Apolone, aquele rapazinho, magrinho, que sempre... Então, o Apolone, você gostaria que você visse aí na sua, na sua bola, na sua... Você não tem bola de cristal? Olha aqui, não entendi e não há bola. Ah, perdeu a bola? Você perdeu a bola? E você não tem uma... Uma... Uma bola de reserva? Eu já desisti, tá bem? Ah, perdeu também? Perdeu também? Puxa vida, mas você não... Você não perdeu como? Como que você perdeu a... A senhora quer parar... Quer parar de me fazer de bobo? Um minuto só. Ah, foi no jogo de futebol? Que jogo? Você perdeu as bolas no jogo de futebol. Mas eu tenho... O que... Por quê? Como foi a... A senhora passei enterrada, só falta o coveiro. Ah, você é o goleiro. Você é o goleiro, né? Você é o goleiro e... Ai, eu te levo as duas bolas? Mas a senhora é de morte, né? Ah, pra dar sorte, né? E não deu sorte nenhuma. Não deu sorte nenhuma. E acabou com as bolas. Olha, eu vou me embora, viu? Eu vou me embora porque... Tá dizendo. Eu vou... Me ajude aqui. Eu vou me embora. E se... Pra ver se eu vou continuar procurando aí o Apulone. Tá, vai. Isso, vai. Agora, que mal lhe pergunte. Qual foi o atacante que te acabou com as bolas? Ah, dona, qual é? Temé? Então, foi caro de bola pro escutador. Hoje eu sou cigano, né? Peguei as duas bolas de cristal, eu pego no jogo, no jogo de futebol, fui jogar no gol, o Pelé acabou com as minhas bolas. Quer dizer, então, agora você tá com as bolas mochas? É, agora.